Música Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dando prosseguimento ao nosso programa Igreja Remota, a Igreja Presbiteriana Memorial chega até a sua casa através dessa transmissão e diariamente, às 18 horas, nós transmitiremos reflexões bíblicas. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14, é o texto que nós refletiremos inicialmente. A palavra do Senhor nos diz assim, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso texto, meus irmãos e irmãs, queridos internautas, é um dos mais belos do Antigo Testamento. Esses dias nós refletiremos sobre o povo e Deus, sobre o povo que se chama pelo nome de Deus, sobre o povo que se chama pelo nome de Deus, se ele se humilhar, Deus vai ouvir, se ele orar, Deus vai perdoar, e se ele buscar, Deus vai sarar a sua terra. O contexto deste versículo, o capítulo 7, de Segunda Crônicas, ele pode ser percebido em Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 11, quando o escritor registra, Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. O contexto, meus queridos internautas, é exatamente o texto em que a casa do rei e a casa do Senhor estiveram prontas, estavam prontas. Mas esse texto vai nos apresentar condições para um relacionamento com Deus. E essas condições, o seu conjunto, vão sinalizar para a necessidade de santidade. Santidade é uma necessidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje. Nós vivemos dias de crise, vivemos dias de isolamento social, vivemos dias em que as pessoas têm uma ansiedade exacerbada, até pelo contexto de isolamento em que estão vivendo, mas dias de crise são dias de oportunidade para crescimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós estamos enfrentando uma pandemia. A humanidade já resistiu a várias epidemias, a gripe espanhola, a peste bubônica, a varíola, a tifo, a cólera, a tuberculose, ao HIV, que começou nos anos 80 do século XX, e que ainda hoje não tem cura. Neste tempo, nós estamos diante de uma pandemia, e devemos lembrar que a Escritura diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, meus amados cristãos e cristãs, devemos ser identificados pelo nome do Senhor. E esse Senhor ouve as nossas orações. O contexto era a inauguração do templo, mas o povo precisava ser identificado pelo nome do Senhor. A voz de Deus foi clara, se o meu povo que se chama pelo seu nome. O povo não deveria ser identificado pelo seu poder, pelas suas riquezas, pela sua sabedoria, pela sua exuberância religiosa. Ele deveria ser identificado pelo nome do Senhor. E aí quando olhamos para o Novo Testamento, na Nova Aliança, nós encontramos textos como 1 Pedro 2, 9 e 10, onde a Escritura fala aquilo que nos define, Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O povo de Deus, em todo o tempo e nestes dias, deve ser identificado pelo nome do Senhor e pelo reconhecimento que estamos debaixo da autoridade deste Senhor. E aí voltando ao segundo livro das crônicas, no capítulo 7, verso 3, a Bíblia diz, Em meio à pandemia do Covid-19, nós precisamos enxergar a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta pela demonstração do seu poder. E Deus é todo poderoso. Em 2 Cronicas 7, 13 e 14, temos versículos extraordinários. A palavra diz, 2 Cronicas 7, 13 e 14, Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Meus amados irmãos, o juízo do Senhor quando vem, ele vem sobre todos. O juízo do Senhor está sobre o planeta Terra. O juízo do Senhor está sobre a sua igreja. O juízo do Senhor está sobre todos nós. O texto sagrado diz, Se eu enviar a peste entre o meu povo, a peste está entre nós. É chegado o tempo de adorarmos a Deus em nossas casas, como foi na igreja primitiva. Cada casa, uma igreja. E em meio à possibilidade de adoração em nossos lares, devemos reconhecer que Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em meio à possibilidade de interação social, através das redes virtuais, devemos afirmar, em meio a toda desgraça, o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Qual é a sua condição, diante do Senhor? Curve-se em oração, curve-se em submissão, curve-se em adoração, pois o nosso Deus é o Senhor de toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, toda honra e glória pertencem a Ti. Nós somos o Teu povo, e o que nós Te pedimos humildemente, é que sares a nossa terra, sares o nosso planeta, sares a nossa nação, o nosso estado, e a nossa cidade, sares a nossa igreja, sares as nossas famílias, sares cada um de nós, porque Tu, e somente Tu, és Deus, e nós somos o Teu povo, ovelhas do Teu pasto. Perdoa-nos, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma noite abençoada, e que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, esteja em seu coração, em meu coração, no coração do Seu povo, e através de nós, entre nossos familiares, e em nossas cidades. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.